Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 15 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, o universo está lhe enviando uma mensagem poderosa e transformadora. Apesar das dificuldades e desafios recentes, tempos de grande mudança e resolução estão chegando em sua vida amorosa. A carta do sumo sacerdote sugere que tudo se alinhará a seu favor, trazendo a você uma clareza e paz que você estava esperando. É um momento em que conversas profundas e significativas finalmente acontecerão, trazendo com elas um compromisso genuíno e uma conexão mais profunda com seu ente querido. Esta semana, você sentirá uma energia renovada em seus relacionamentos. Se você estava esperando por uma conversa sincera e significativa, agora é a hora. A pessoa que você tem em seu coração está pronta para se abrir e compartilhar seus sentimentos mais profundos. Estes não são monólogos vazios, mas um verdadeiro diálogo de coração para coração. Esta pessoa amadureceu e está pronta para consertar as coisas, reconhecendo seus erros e buscando uma reconciliação sincera. Em termos de aspectos de relacionamento, a disposição do seu ente querido será notavelmente diferente. Você verá sinceridade em seus olhos e seu desejo de consertar as coisas será evidente. Essa pessoa ama você e deseja você com uma intensidade que ela não demonstrou antes. Ela chegou a uma profunda realização de seus sentimentos e está disposta a superar quaisquer obstáculos que os mantiveram separados. As cartas também indicam que essa pessoa passou por um processo de amadurecimento, tanto emocional quanto espiritual. Ela passou a entender o valor do seu relacionamento e está determinada a fazer as mudanças necessárias para fortalecê-lo. Esse comprometimento será refletido em suas ações, mostrando que seu amor é verdadeiro e duradouro. As energias das cores azul e vermelho indicam uma mistura de espiritualidade e ação, simbolizando um equilíbrio entre o amor romântico e a força de vontade para manter o relacionamento. Para os capricornianos solteiros, há boas notícias no horizonte. Um novo amor pode estar se aproximando, alguém que entrará em sua vida com uma energia positiva e um desejo sincero de construir algo significativo com você. Embora essa pessoa possa parecer um pouco lenta em seus avanços, sua determinação e sinceridade serão evidentes. Embora possa haver desafios, o esforço dessa pessoa para conquistá-lo será constante e genuíno. Em termos financeiros, você pode enfrentar uma mudança inesperada ou uma despesa não prevista que pode lhe causar alguma preocupação. No entanto, as cartas sugerem que sua situação financeira é sólida e estável e que você será capaz de superar quaisquer contratempos. Este pequeno susto será uma oportunidade para reavaliar suas prioridades e possivelmente buscar novas oportunidades que lhe darão maior estabilidade e crescimento. Por fim, a mensagem do Oráculo da Sabedoria destaca que tudo o que você não entendia antes começará a ficar mais claro. As peças do quebra-cabeça da sua vida se alinharão, trazendo consigo bênçãos e sucesso. Apesar das incertezas, a clareza e a resolução estão logo ali. Capricórnio, hoje é um dia para abraçar o amor, a paz e a transformação que o universo lhe oferece. Confie que tudo está funcionando a seu favor e aproveite as bênçãos que estão por vir. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O Sol. A energia do Sol ilumina seu dia, Capricórnio. Esta carta simboliza a alegria, a abundância e o sucesso que estão por vir. Hoje você experimentará uma sensação de felicidade e realização em sua vida. Tudo pelo que você trabalhou e planejou começará a dar frutos. O Sol também representa a recuperação e a revitalização do seu otimismo e esperança. Qualquer projeto ou ideia que você tenha em mente será colocado em uma luz favorável e é um bom momento para seguir em frente com confiança e determinação. O Dois de Copas. Esta carta indica uma profunda conexão emocional e a possibilidade de um encontro significativo no reino do amor. Você pode se surpreender com o aparecimento de uma pessoa especial que compartilhará um relacionamento harmonioso e equilibrado com você. O Dois de Copas também sugere que se você já estiver em um relacionamento, ele será fortalecido e preenchido com amor e compreensão mútua. Preste atenção aos sinais e às pessoas ao seu redor, pois alguém que o admira silenciosamente pode estar prestes a se revelar. O As de Espadas. Verdade e clareza estão ao seu alcance hoje. O As de Espadas simboliza tomar decisões firmes e a habilidade de cortar o que não lhe serve mais. Se você tem enfrentado dúvidas ou problemas, esta carta o encoraja a abordá-los com uma mente clara e determinada. Também pode sinalizar a chegada de notícias ou confirmações importantes que lhe darão uma nova perspectiva sobre seus assuntos pessoais e profissionais. Não tenha medo de usar seu intelecto e julgamento para resolver quaisquer conflitos que surjam. Os Amantes. Esta carta reforça a importância dos relacionamentos e decisões amorosas em sua vida agora. Os Amantes sugerem que você pode se encontrar em uma encruzilhada onde deve tomar uma decisão significativa em sua vida amorosa. Você pode se deparar com dilemas entre o coração e a mente, mas confie em sua intuição e na conexão profunda que sente. Esta carta também destaca a possibilidade de um amor verdadeiro que irá surpreendê-lo e enchê-lo de felicidade. Prepare-se para uma revelação emocional significativa. Justiça. Justiça indica que equilíbrio e justiça prevalecerão em sua vida. Hoje, qualquer situação que esteja lhe incomodando será resolvida de forma justa e a seu favor. Se você tem enfrentado desafios legais ou conflitos pessoais, pode esperar que a justiça seja feita e que você obterá o resultado que merece. Justiça também sugere que você deve agir com integridade e honestidade e confiar que o universo recompensará suas ações justas. Esta carta é um lembrete de que tudo o que você faz tem consequências e que agora você receberá o que plantou. Capricórnio. Hoje é um dia de grandes surpresas e bênçãos. A energia do sol lhe traz alegria e sucesso, enquanto o dois de copas lhe promete uma conexão amorosa profunda e significativa. O as de espadas lhe dá clareza para tomar decisões importantes e cortar o negativo em sua vida. Os amantes o preparam para um encontro amoroso surpreendente e a justiça garante que tudo será resolvido de forma justa e equilibrada. Concentre-se em si mesmo, em seu bem-estar e em seus sonhos, e você verá como tudo se alinha a seu favor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Capricórnio, você está enfrentando uma mudança inesperada em sua situação financeira. Uma despesa inesperada ou uma mudança em sua renda pode lhe causar preocupação. No entanto, as cartas indicam que sua base financeira é sólida e estável. Você administrou suas finanças com prudência, e esse pequeno susto não colocará em risco sua estabilidade a longo prazo. Este momento de incerteza pode ser uma oportunidade disfarçada. Use esta situação para avaliar suas prioridades e explorar novos caminhos para o crescimento financeiro. Considere empreender projetos ou investimentos que você não havia considerado anteriormente. A mudança, embora inicialmente desconcertante, pode abrir portas para novas oportunidades que fortalecerão sua posição financeira. Apesar do susto inicial, é essencial que você mantenha a calma e confie na sua capacidade de superar qualquer desafio financeiro. Sua tenacidade e abordagem metódica serão suas aliadas na superação desta fase. Não permita que o medo ou a ansiedade o paralisem. Em vez disso, haja com determinação e clareza para garantir seu futuro. O número de poder de hoje, 5, simboliza mudanças significativas e positivas. Use essa energia para enfrentar qualquer obstáculo com coragem e otimismo. Lembre-se de que, embora o caminho possa parecer incerto, seu esforço e dedicação o guiarão em direção à estabilidade e ao sucesso econômico. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de agosto são 9, 51, 7, 35, 48, 20. Amor diário. No reino do amor, esta semana promete ser importante para você, Capricórnio. A carta do sumo sacerdote indica que aquelas conversas profundas e significativas que você estava esperando finalmente acontecerão. Seu ente querido está pronto para abrir seu coração e compartilhar seus sentimentos mais profundos, marcando o início de uma nova etapa em seu relacionamento. Você verá uma disposição completamente diferente em seu parceiro. Essa pessoa amadureceu e está pronta para enfrentar erros passados e trabalhar em uma reconciliação genuína. O desejo dele ou dela de estar com você é intenso, e esta semana você notará uma sinceridade e abertura que nunca viu antes. A conexão entre vocês se fortalecerá, levando-os a um compromisso mais profundo e significativo. Se você é solteiro, prepare-se para a chegada de um novo amor. Alguém com energia positiva e um desejo sincero de construir um relacionamento significativo pode entrar em sua vida. Embora essa pessoa possa parecer um pouco lenta em seus avanços, sua determinação e sinceridade serão evidentes. Esta é uma oportunidade de deixar de lado quaisquer dúvidas ou medos e se abrir para a possibilidade de um novo começo romântico. A combinação das energias azul e vermelha sugere um equilíbrio entre espiritualidade e ação. Esse equilíbrio será crucial em seus relacionamentos amorosos, permitindo que você se conecte profundamente com seu parceiro, enquanto trabalha ativamente para fortalecer e manter o relacionamento. Confie que o amor verdadeiro e duradouro está ao seu alcance. No trabalho No local de trabalho capricórnio, você pode experimentar uma mudança significativa que pode parecer inicialmente desestabilizadora. A carta da torre indica que algo inesperado pode interromper sua rotina diária. Isso pode se manifestar como uma mudança em suas responsabilidades, um novo projeto ou até mesmo uma mudança de emprego. Embora esses tipos de mudanças possam ser desafiadores, eles também trazem consigo a oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Este período de transição pode trazer alguma ansiedade, mas é essencial que você permaneça focado e proativo. Aproveite este momento para demonstrar suas habilidades e adaptabilidade. Sua capacidade de enfrentar desafios com uma atitude positiva permitirá que você não apenas sobreviva a esta fase, mas também prospere. Mantenha a mente aberta e procure maneiras de transformar obstáculos em oportunidades. O 5 de pau sugere que, embora haja competição e potenciais conflitos internos, sua luta pelo que você quer será recompensada. Mantenha a calma e a determinação e não hesite em buscar apoio de colegas e superiores. Trabalho em equipe e colaboração serão essenciais para superar quaisquer desafios e alcançar o sucesso. Apesar das incertezas, sua situação de trabalho tem potencial para melhorar significativamente. As cartas indicam que, após esse período de ajuste, você se encontrará em uma posição mais forte e estável. Não permita que o medo o paralise. Em vez disso, haja com confiança e perseverança para garantir seu futuro profissional. Saúde Em termos de saúde, Capricórnio, é crucial que você preste atenção ao seu bem-estar físico e emocional durante esta semana de mudança. Desafios financeiros e de trabalho podem levar ao estresse e à ansiedade, o que pode afetar sua saúde geral. É importante que você encontre maneiras de administrar esse estresse, seja por meio de meditação, exercícios ou simplesmente tirando um tempo para si mesmo. A carta do sumo sacerdote sugere que a conexão espiritual pode desempenhar um papel importante no seu bem-estar. Reserve um tempo para atividades que nutram seu espírito, como meditação, oração ou simplesmente passar um tempo na natureza. Essa conexão interna lhe dará a paz e a clareza necessárias para enfrentar os desafios com uma mente calma e um coração aberto. Além disso, preste atenção à sua dieta e hábitos de sono. Certifique-se de comer alimentos nutritivos e manter um horário regular de sono. Essas pequenas mudanças podem ter um grande impacto na sua energia e humor, ajudando você a enfrentar qualquer desafio com uma atitude positiva e equilibrada. Lembre-se de que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mantenha um equilíbrio em todas essas áreas e não hesite em procurar ajuda profissional se sentir que precisa. Seu bem-estar é uma prioridade e merece toda a sua atenção e cuidado. Família e amigos Na Frente Familiar, Capricórnio, esta semana se apresenta como uma oportunidade para fortalecer laços e resolver quaisquer tensões existentes. A carta do sumo sacerdote indica que conversas profundas e significativas não serão limitadas apenas à sua vida amorosa, mas também se estenderão a OS seus relacionamentos familiares. É um bom momento para abrir o diálogo e abordar quaisquer mal-entendidos ou conflitos pendentes. O amadurecimento emocional que você vivencia em seus relacionamentos pessoais também influenciará positivamente suas interações familiares. Você verá uma disposição diferente em seus entes queridos, que estarão mais abertos e receptivos para discutir e resolver problemas. Esta é uma oportunidade de curar velhas feridas e construir uma base mais forte e harmoniosa em sua vida familiar. O foco no respeito e na proteção também se reflete na dinâmica da sua família. Você pode assumir um papel protetor, certificando-se de que todos se sintam seguros e valorizados. Esse comprometimento com o bem-estar da sua família fortalecerá os laços e criará um ambiente de amor e apoio mútuo. Aproveite esta semana para passar um tempo de qualidade com seus entes queridos. Participe de atividades que todos gostam e que fomentem a união familiar. Seja um jantar em família, um passeio em conjunto ou apenas uma conversa de coração para coração, esses momentos fortalecerão os laços e trarão alegria e harmonia para sua casa. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, você encontrará grande compatibilidade com os signos de Touro e Virgem. Esses signos de Terra compartilham sua abordagem prática e desejo por estabilidade, o que facilita uma comunicação clara e eficaz. Com Touro, em particular, as cartas indicam uma conexão profunda e entendimento mútuo que pode levar a um relacionamento mais forte e comprometido. Touro, assim como você, valoriza a lealdade e o comprometimento em um relacionamento. Esse alinhamento de valores cria uma base sólida sobre a qual você pode construir um relacionamento significativo. Além disso, a energia de Touro complementa sua determinação e persistência, criando um equilíbrio perfeito entre estabilidade e paixão. Virgem, por outro lado, traz uma energia de organização e atenção aos detalhes que pode ajudar você a lidar com os desafios diários. A conexão com Virgem será fluida, permitindo que ambos os signos trabalhem juntos para atingir objetivos comuns. A comunicação aberta e honesta com Virgem permitirá que você resolva efetivamente quaisquer conflitos e fortaleça o relacionamento. No entanto, é importante lembrar que cada relacionamento é único e que a compatibilidade depende não apenas dos signos do zodíaco, mas também do esforço e da compreensão mútua. Mantenha a mente aberta e aproveite a energia positiva desses signos para fortalecer seus relacionamentos e avançar em seus objetivos pessoais. Sua cor da sorte hoje, sua cor favorita hoje, Capricórnio, é azul. Esta cor simboliza calma, serenidade e comunicação clara. Incorporar o azul em suas roupas ou arredores ajudará você a manter uma mente calma e focada, permitindo que você enfrente qualquer desafio com clareza e confiança. A frase do dia. A verdade e o amor sempre prevalecem. Confie em seu coração e siga em frente com coragem. Esta citação irá lembrá-lo da importância de manter a integridade e o amor em todas as suas ações, guiando-o em direção ao sucesso e à felicidade. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!